A colocação do pronome oblíquo átomo destacado está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa no seguinte período. Olha só. Colocação pronominal, beleza? Então, veja bem. Consideraria-se o que há. Olha, Teor, a gente já viu na aula de pronomes, na parte de colocação pronominal, que um verbo no futuro do pretérito, ele não admite ênclise. Ele precisa estar em mesóclise. Concorda comigo? Tem que haver mesóclise aqui. Então, o correto seria o quê? Considerar-se-ia o que há mais importante a se ensinar. Correto? Então, aqui é uma primeira observação que a gente faz aí na aula de colocação pronominal. Futuro do pretérito e futuro do presente indicativo, eles não admitem ênclise. Tem que ser mesóclise, ok? Outra máxima que a gente viu também na aula de pronomes é que não se pode iniciar frase com pronome obliquátrono. Não cabe próclise, essa estrutura proclítica, iniciando frase. Então, o correto tem que ser o quê? Busca-se e não se busca. Fora. Letra C. As mudanças no mercado de trabalho, jamais dar-se-ão. Olha, o verbo darão é o futuro do presente. Porém, se eu tenho uma palavra atrativa, jamais é uma palavra, é um advérbio, é uma palavra atrativa. Vai forçar esse pronome átomo a ficar proclítico. Jamais se darão sem investimento, ok? Letra D. Os candidatos que... Cara, o que é pronome relativo, ele vai atrair. A palavra que vai atrair, não tem jeito. Então, tem que haver próclise aqui, beleza? Os candidatos que se saem melhor. E agora você tem aqui, ó. Alternativa E. Alguns é um pronome indefinido e ele é fator de próclise. Por isso, há próclise aqui. Alguns se consideram mais preparados. Assim, a alternativa E é a correta.